Então, mais uma jornada na prática, hoje terça-feira, trabalhando em São Paulo com a categoria Black, na parte da tarde e da noite. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Olá, meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo, atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então estamos aí em meados de dezembro, movimento está realmente mais intenso na parte da tarde e principalmente da noite, no final da noite, aliás, tem bastante movimento das 10h à meia-noite. Por isso, não estou começando bem cedo como de costume, né? Terça, quinta, geralmente eu começo às 4, 5 horas da manhã. Mas, pelo fato do final do ano, em dezembro, estou começando depois do almoço para ficar até meia-noite, uma hora da manhã no máximo, até porque a gente não pode esticar muito, porque eu estou adotando uma estratégia diferente no mês de dezembro. Quando finaliza cada semana, eu faço uma análise e também no final do mês, para ver como é que foi o rendimento do meu trabalho. E assim a gente vai aprendendo através dos erros e acertos, certo? Então, para começar essa jornada, aproveita, deixa aquele like no vídeo, dá aquela força e, claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos, então, mais uma jornada, terça-feira, hoje dia 12 de dezembro de 2023, agora 14 horas e 43 minutos, estamos na região da Penha. Vamos lá, estou direcionado ainda, peguei a primeira corrida, R$ 80,00, liguei o aplicativo, era, acho que era uma meio-dia, mais ou menos, acho que era meio-dia, é meio-dia, R$ 2,43,00, liguei, era meio-dia, R$ 2,43,00, ó, 2 horas e 43, porém, essa viagem aqui eu peguei R$ 1,5,00 quase, R$ 80,00, uma hora de duração, lá de César, aqui para Penha. Vamos ver a viagem? O valor foi baixo, porque eu rodei R$ 55,00, caindo para ganhar R$ 80,00, era o que eu tinha que fazer para vir para São Paulo, certo? Mais informações, passageiro pagou R$ 109,00 e a Uber mordeu R$ 24,00, sempre mais de 20%, às vezes R$ 30,00, né? Mas enfim, estamos aí, já no caminho, não na área do Black, mas bem próximo, ó, não tem dinâmica agora, só no centro aqui, e ainda tem um caminho, provavelmente eu vou por aqui, ó, né? Que é a radial, e aí eu vou dar lá no centro. Vamos aguardar, estou com, agora, com Black e Comfort, e dinheiro habilitado, e também vou ligar R$ 99,00. Entrou o bônus de R$ 140,00 que eu mostrei para vocês na jornada anterior, ó, não tem nenhuma corrida concluída, é a recompensa. Então, também vamos ligar R$ 99,00, vai que toca no destino, né? Então, está definido. Beleza? Vamos para cima, daqui a pouco a gente vai voltar. Bom, gente, voltamos agora, 16 horas e 31, em Pará, em Moema, e olha aí, ó, como estamos até agora. Três viagens apenas, R$ 183,00, já 4 horas e 25, somando as horas que eu fiquei parado esperando. Peguei aquela primeira corrida, depois de lá, eu consegui uma corrida boa no Black, ó, foi bem menos KM, mas o tempo foi alto, ó, mas deu aí R$ 60,00 em 48 minutos, 13.9 KM, aqui no Black, lá no centro da Sé, eu peguei para Moema, parei aqui, até desliguei o aplicativo, e agora vamos almoçar. O almoçar, ó, temos essa missão aqui, ó, que eu escolhi três dias para completar R$ 50,00, para fazer tranquilo, para eu não precisar focar nela, eu preciso focar no valor, nos ganhos e na meta, beleza? Beleza? Desligado o aplicativo, vamos almoçar, e daqui a pouco eu volto para os trabalhos na hora do rush, vamos lá, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 20 horas e 42. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês como estamos, peguei mais uma corrida aqui, R$ 58,00 foi a última corrida, estamos com R$ 416,00, com 12 viagens, e até agora 8 horas certinho, ó, 8 vezes R$ 5,40, então estamos com mais de R$ 50,00 por hora. Temos aqui, ó, R$ 55,00 de promoção, que é do Turbo, e vamos lá, ó, eu mostrei, era antes de pegar o horário de pico, né, horário de rush, ó. R$ 3,47, aí eu fiz uma pausa, fiz essa corrida de meia hora, terminei lá para as R$ 4,15, R$ 4,20, depois de uma hora, eu peguei essa corrida no Comfort, Moema, ó, trabalhei bastante ali em Moema, outro no Comfort Moema R$ 15,00, mas tudo corrida rápida, 10 minutos, aqui ó, 2 minutos, 5 minutos no Comfort R$ 15,00, tudo em Moema, ó, outro Comfort R$ 13,20, aí já fui para Vila Olímpia, Moema de novo, 8 minutos, foi bom ali, hein, não peguei muito trânsito, ó, Black, 4 minutos, R$ 17,00, Vila Nova Conceição ali, Vila Olímpia, ó, R$ 29,00 em 16 minutos, 11 minutos, R$ 24,00, ó, esse no Black, também ali na região do Brooklyn, e a última eu peguei para cá, ó, porque já estava dando 8 horas mesmo, falei, o dinâmico vai cair, e realmente caiu, e eu peguei do Itaim aqui para Vila Buarque, é nessa rua aqui, onde tem ali os barzinhos ali da... Deixa eu só avisar que eu estou a caminho, então, foi bom, trabalhei bastante ali naquela região Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, pegava ali no Itaim, e também ali em Moema, né, não peguei muito trânsito, não sei como que realmente estava Itaim, porque não fui no miolo do Itaim, mas naquela parte ali estava bem tranquilo, surpreendentemente estava bem tranquilo, assim, não peguei muito trânsito, e aí eu peguei essa mais longa agora, agora já vai dar uma diminuída no movimento, já vai dar 15 para as 9 agora, né, e eu peguei essa daqui também, que é um pouquinho mais longa, lá para Vila Leopoldina, horário de baixo a gente faz uns tiros mais longos aí, vamos ver o que vai dar, é isso aí, e o horário das 10, aquela expectativa, será que vai ter o movimento? Acredito que sim, porque vai ter a saída dos shoppings, né, pessoal saindo, shopping fechando, né, então, provavelmente vai ter sim um bom movimento, restaurante, confraternização, enfim, temos umas boas expectativas, mas só iremos saber se realmente vai dar ou não movimento, se a gente ficar na rua, não é isso? Então vamos para cima nessa parte final da nossa jornada, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, voltamos agora, meia-noite e 36, desliguei já o aplicativo, estamos aqui na região do Tatuapé, mesmo lugar que eu parei na jornada anterior, parei agora, desliguei o aplicativo para a gente ir embora. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi a parte da noite, depois das 8, né, que teoricamente o movimento caiu um pouquinho, mas até que não caiu não, ó. Essa corrida acho que eu mostrei para vocês, né, do Itaim, eu fui para a consolação, aí eu peguei uma longa também, ó, da consolação eu fui para Vila Leopoldina, que era um casamento, né, e depois de lá, demorou um pouquinho, mas eu peguei uma outra da Vila Leopoldina para Perdizes no Glec, Perdizes eu fiz uma corrida curtinha, Jardins, outra corrida curtinha, 8 minutos, ó, outra corrida de 9 minutos, também lá no Jardins, Vila Mariana, Vila Mariana, mas era bem, bem ali colado ali, do Jardim Paulista, então foi bem pertinho, não foi lá no, na Vila Mariana, lá para baixo, né, aí eu não ia, mas ali valeu a pena. Aí eu fiz uma no Comfort, curtinha também, 8 minutos, 21 reais, ó, valeu muito a pena, e olha que o dinâmico foi baixo, ó, mesmo assim, 8 minutos, 21 reais. Aí, Tatuapé, Jardim Paulista pegamos para Tatuapé, fiquei na dúvida se eu vim embora ou não, mas já era mais de 11 horas, então eu resolvi vir embora. E aí eu peguei uma outra curtinha aqui, ó, 20 reais em 6 minutos ali, na região do Tatuapé mesmo. Beleza? Então agora vamos para casa, tem um dinâmico aqui, mas tá ficando tarde, né? Como nós estamos trabalhando mais dias na semana, então não podemos esticar muito mais que 12 horas, porque senão a gente não aguenta trabalhar 6 dias por semana. Então no final das contas, se a gente parar para pensar, eu acabo trabalhando a mesma quantidade de horas quando eu trabalho 5 dias, ou até mesmo 4 dias. Beleza? Então vamos para casa, eu vou fazer as contas e mostrar para vocês o resultado de hoje. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos agora 1h40 da manhã, vamos aí para o nosso fechamento do dia de hoje. Então vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo, ó, 634,74, com 20 viagens, 11 horas e 54 minutos online, e o valor da promoção, né, do Turbo, 55 reais. Foi bom de Turbo, ó, bastante Turbo. Então vamos fazer aqui na calculadora, 634,74, dividido por 11 horas e 54, que é 11,9. Vai dar 53 reais e 33 centavos de ganhos por hora, e o ticket médio por corrida, 634,74, dividido por 20 viagens, vai dar uma média de 31 reais e 73 centavos de ganhos por corrida. Agora vamos calcular o custo. Hoje nós rodamos 226,9, deslocamento ida e volta, né, de São Paulo, de frente de ontem, que só foi a volta. 226,9 km, com autonomia média de 9,2 km por litro de gasolina. Então, para achar o custo, vamos pegar aí o km total, e dividindo pela autonomia média, vai dar um consumo de 24 litros, 663. Vamos multiplicar por 4,99 reais, que é o valor que eu estou pagando na gasolina. Vai dar um custo de combustível de 123,06 reais, mais 5,20 de pedágio. O custo total do dia é de 128 reais e 26 centavos. Subtraindo esse custo do ganho, 634,74 menos 128,06. Ganho líquido de 506 reais e 68 centavos. E o custo por km, 123,06, dividido pelo km rodado, 226,9, média de 54 centavos por km. Então, esses foram os números de hoje, de ganho e de custo. Lembrando que esse fechamento, ele é diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia. Os demais custos, vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então, essa foi a jornada de hoje. Um resultado bem tranquilo de fazer. A maior dificuldade mesmo é de conseguir uma corrida para São Paulo. Mesmo com alta demanda, não estou conseguindo corridas para São Paulo com facilidade. Demora um pouco, tem dia que demora uma hora, duas horas, tem dia que demora três horas, tem dia que eu não consigo. Vários dias de dezembro eu fui vazio, assim como novembro também. Então, essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Porém, as dificuldades são superadas com o nosso trabalho. Porém, é um custo que realmente dói, porque você anda 50 km para ir, mais 50 km para voltar. Já aconteceu de eu rodar 100 km e não conseguir nenhuma corrida para ir, nem para voltar. Mas faz parte, a gente busca o resultado. Dezembro realmente vem sendo um mês que dá para fazer um resultado bem maior do que o normal. Vocês podem ver pelo resultado. Eu não estou me esforçando tanto para conseguir esse resultado, média de 600, 650 reais por dia. Todo dia, no meio de semana, eu estou batendo esse resultado. Só não estou fazendo mais, porque eu estou trabalhando entre 11 e 13 horas. Não estou ficando muito tempo na rua, até porque seis dias por semana é muito puxado. Tem parceiros aí que estão fazendo bem mais e realmente tem que aproveitar. Se é um mês que a gente tem que trabalhar, é dezembro. Porque a demanda vai ser bem maior. Não dá para falar, faz esse resultado em janeiro, em fevereiro, porque não vai fazer. A demanda é menor, o pessoal está de férias, é menos pessoa, movimento na rua. Praticamente as mesmas quantidades de motores na rua. Então, realmente, o movimento vai ser bem maior. Consequentemente, o resultado vai ser bem menor. E para fazer um resultado, vai ter que ficar muito mais tempo na rua. E não vai conseguir, como a gente consegue em dezembro. Então, eu venho falando constantemente, porque é verdade. É um mês que a gente tem que aproveitar. Porque é um mês que dá para fazer realmente um resultado. Aliás, setembro, outubro e novembro também é um mês que já melhora bastante o resultado. É um mês que dá para fazer bem mais resultado também, se você ficar na rua. Dezembro, ele é bem maior. Porque mesmo que as pessoas começam a entrar de férias, as pessoas que eu falo, pessoal da escola, colégio, faculdade, creche, enfim. Essas pessoas entram de férias, mas eles se movimentam na cidade. E esse movimento é na parte do almoço, da tarde e da noite. Então, é por isso que eu mudei a minha estratégia nesse horário. Beleza? Então, estamos finalizando mais uma jornada. Muito obrigado para você que acompanha o meu trabalho. Espero que toda vez que você assiste o vídeo, aprenda alguma coisa. Leve pelo menos uma energia positiva para você sempre estar bem. Bem fisicamente, bem mentalmente, bem consigo mesmo. Porque aí você vai produzir mais, você vai ter um dia mais tranquilo, mais alegre. Consequentemente, você vai ter um resultado melhor, com certeza. Beleza? Para finalizar, não esquece de deixar aquele like no vídeo. E claro, se você puder também, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que cheguem em casa com saúde, com segurança, com alegria. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.